Você quer aprender a imprimir as configurações da sua impressora de forma fácil, até mesmo testar as configurações da sua placa de rede para ver se está funcionando, como é que está as configurações dela? Então assista esse vídeo. Fala galera, aqui é o Márcio Nogueira e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como realizar a impressão das configurações da impressora e até mesmo as configurações da placa de rede da sua impressora, assim você consegue testar, ver se ela está funcionando corretamente, verificar qual é o IP que está configurado nela e até as configurações. Este é outra forma de fazer esse tipo de impressão, é uma forma diferente, muitas vezes quando o painel está bloqueado ou está travado é uma outra forma que você tem para fazer este tipo de impressão. Bom, mas para que eu mostre tudo aí para vocês, não esquece de deixar aquele like que ajuda bastante a gente aqui e se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e já vamos direto para o vídeo. Para que eu faça a impressão desse relatório das configurações, das configurações da rede também, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é estar com a impressora desligada. Se a sua impressora estiver ligada, então vamos aqui no botão aqui de trás, a gente já desliga ela, deixa ela desligadinha e o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que apertar o botão do Cancel, que é o terceiro botão que a gente tem. Esta dica ela vai servir para diversos modelos da Zebra, esse que tem esse tipo de painel igual dessa modelo aqui, então agora eu vou pedir ajuda para a minha mãozinha aqui para apertar o botão Cancel e manter-lo pressionado. Já está apertado, mãozinha? Sim! Então vamos lá, vou ligar a impressora e deixar o botão Cancel pressionado. Eu vou mantê-lo pressionado até que ele já imprime o meu relatório, ele começou a imprimir, eu já posso soltar o botão Cancel. Vamos ver, vamos acompanhar. Olha lá, já realizou a impressão. E o que ele imprimiu aqui? Olha lá, ele imprimiu o meu Network Configuration, que é as configurações da minha rede, como é que estão, e também imprimiu as configurações da impressora, que então tem as informações aqui, ó, do darkness, da velocidade. Então se você tiver com o painel bloqueado, está travado, de repente está com algum problema, você precisa ver as configurações da impressora, muitas vezes até as configurações de rede, para você poder fazer um acesso remoto nela. Dessa forma você também consegue fazer a impressão desse tipo de relatório. Bom, a dica do vídeo de hoje foi bem rapidinha para você fazer a impressão desse tipo de relatório aqui. Hoje a gente teve a ajuda da mãozinha, dá um tchauzinho aí, mãozinha! Bom pessoal, se gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, like mãozinha! Então ajuda a gente aqui, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, para não perder os próximos vídeos, e se quiser conversar com a gente, tem lá no Instagram, arroba o cara da impressora, a gente sempre, toda semana, estamos colocando conteúdo novo por lá, tem o nosso site também que está passando aqui embaixo, tem a nossa comunidade lá no Facebook também. Galera, muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui, um abraço para vocês e vejo vocês lá no próximo vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON